Olá minha gente, hoje eu quero falar para vocês sobre prosperidade, qual o conceito de prosperidade, o que é prosperidade para você? Vou falar sobre isso hoje e vou revelar também, fazer uma revelação, qual foi o fruto proibido, aquele fruto que Deus proibiu a Adão e Eva para que não comessem. Na novela Gênesis aparece como um fruto azul, meio azul, não é? Mas será que era esse fruto mesmo? Vou revelar para você qual era o fruto proibido, beleza? No finalzinho do programa, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, assine as notificações, ou melhor, ative as notificações. Mas podendo, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal no Youtube, o que é prosperidade para mim? Prosperidade para mim é a ausência de necessidade. Por exemplo, Davi no Salmo 37, versículo 25, ele diz assim, Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmo 37, versículo 25. Então, as pessoas às vezes confundem a prosperidade com o querer ficar rico, ela quer ficar rica. Prosperidade, nada tem a ver com riqueza. Prosperidade é quando você não lhe falta nada, porque na realidade é isso que Deus promete para a gente. Deus dá para a gente aquilo que nós precisamos. Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa próspera. Por quê? Eu não preciso hoje de nada, eu tenho tudo do que eu preciso. Pastor, o senhor tem um avião? Não, eu não preciso de um avião. Pastor, o senhor tem um iate? Não, eu não preciso de iate. Para o trabalho que eu faço, eu não preciso de um iate. Pastor, o senhor tem uma BMW conversível ou um Audi conversível? Não. Ah, pastor, então o senhor não é próspero, eu sou assim. O carro que Deus me deu, eu chamo de Poisé, o meu Poisézinho, ele é suficiente para mim para fazer o que é, o que eu tenho que fazer. Não me falta o pão nosso de cada dia, eu tenho uma cama para dormir, um chuveiro com água quente para tomar meu banhozinho, entendeu? Dinheiro sobrando? Ah, não, então o senhor não é próspero. Não. Eu tenho tudo o que eu preciso. Deus me dá tudo o que eu preciso. Isso, minha gente, é prosperidade. Você tem um bom emprego? E Paulo fala isso. Paulo diz isso. Você tem o que comer? Tem o que vestir? Esteja satisfeito, porque é isso que você precisa. O senhor Jesus, quando ensinava a oração do Pai Nosso, ele ensinava a gente pedir a Deus o quê? O nosso pão de cada dia. E é isso que Deus se propõe fazer, nos dar o pão de cada dia, aquilo que a gente precisa. Isso, meu povo, se você tem isso, você pode se considerar uma pessoa próspera. Agora, se você quer riqueza, não há nenhuma garantia que Deus vai lhe dar riqueza. Porque Ele não vai lhe dar algo que vai lhe fazer mal. Para Deus lhe dar riqueza, sabendo que você não tem estrutura para ter riqueza, Ele não vai lhe dar porque Ele sabe que Ele vai te dar riqueza, você vai ficar rico aqui e vai para o inferno depois. Não é isso que Deus quer. Tá bom? Então, se você tem o seu lugarzinho para repousar a sua cabeça, a sua comidinha, você trabalha, você tem o seu emprego, você tem o seu trabalho, jogue as mãos para o céu e agradeça a Deus pelo pão nosso de cada dia. Não vai faltar. Não vai faltar. Pode deixar. E agora a revelação que eu vou fazer para vocês. Qual foi o fruto que Deus disse para Adão e Eva não comerem? Qual era o fruto que estava no jardim, que lá na novela Gênesis aparece como um fruto azul? Seria a maçã, a banana, a manga, o abacaxi, a melancia, a jaca? Podia ser qualquer um deles. O negócio não era fruta. O negócio era a ordem. Havia uma ordem para não se mexer num determinado fruto ou numa determinada fruta. Que poderia ser a maçã, a banana, o abacaxi, a melancia, a tangerina. Podia ser qualquer coisa. O que gerou o pecado foi a desobediência ao Altíssimo. Então, não fique achando que tinha realmente um fruto lá especial, que tinha poderes mágicos de fazer a pessoa saber o conhecimento do bem e do mal. O que fez o homem pecar foi a desobediência de mexer numa coisa que Deus havia dito para ele não mexer. Simples assim. E que o Senhor Espírito Santo fale muito melhor em cada coração.